Olha que doideira, mais um vídeo de Modo Carreira Jogador no mesmo dia. Isso tudo por causa do dia de vocês, do dia das crianças. Então, parabéns pra todo mundo que vocês tenham tido aí um dia maravilhoso, até pra aquelas crianças mais velhas, tipo eu, tá? Todo mundo tem uma criança dentro de si e hoje é o nosso dia. E por isso, eu resolvi fazer mais um videozinho do Modo Carreira Jogador. E vamos lá, vamos ver o que a gente vai ter aqui pela frente. Ó, Premier League já de cara, a gente vai ter um jogo de volta aí contra o PSG na Champions League. A fase é boa, a gente é o líder da Premier League com 28 pontos. E agora a gente vai jogar contra o Fulham no Stamford Bridge, na nossa casa. Mas antes, vamos meter aquele treino maneirão, beleza? Pra gente conseguir mais moral com o treinador e não só isso. Nosso objetivo maior aqui do treino é conseguir isso aqui, rapaziada. Aumentar nossa porcentagem de diligente. Eu quero chegar em 50%, mas tá difícil. Tá difícil, a gente vai conseguir, tá? Vamos conseguir isso sim. O time está 100% descansado porque a gente ficou duas semanas sem jogar depois do último jogo do vídeo passado. Então aqui, ó, o time entra no talo pra enfrentar o Fulham. E começa a partida, hein? Já vem o Chelsea no início aqui tentando alguma coisa. Não vai dar, não vai dar, não vai segura. Opa, o cara tá aqui na minha marcação. Ele não desgruda, mano. Tenta o cruzamento. Jackson, nossa, deu uma puxada linda o Jackson. Escanteio. Cruzamento, James. Passou perto. Vai passar lá o Nkunku, hein? Quer dizer, poderia ter passado, né? Ele não foi. Boa, James. Agora boa bola no James. Devolve. Vamos pra dentro. Cruzamento lá atrás. Tirou. No meio da zaga. Cuidado. Vão chegando. Chiquinho. Tocou mal. Dominamos bem aqui. Quem sabe a gente consegue escapar. A gente é mais rápido que o zagueirão. O zagueirão é alto, mas a gente é mais rápido. Se manda. Bolão. Pra fazer. Pra fazer. Vai, me abraça. Vem pro abraço. Vem pro abraço do Nkunku. Tá lá. 1 a 0 o Chelsea. Agora não teve goleiro que pegasse, hein? Que bola, hein? Olha, mano. Acabadinha que a gente deu perfeita no cruzamento. E o Nkunku faz o gol fácil, né? Um cruzamento desse, pelo amor de Deus. Sterling bem, cara. Bem Sterling. Vai levando o Sterling, sim. Tocou atrás. Cai cedo. Ah, pensei que o James ia passar, mano. Vacilei. A gente tenta a finta e consegue sair do zagueiro grandão de novo. Vai embora. Vai embora. Dá o tapa na frente. Ficamos sem ângulo. Traz pra dentro. Nossa, na hora do chute. Tavares marcando bem aqui, mano. Tavares foi bem. Foi bem. Opa. Deu mole. Perdeu a bola. A gente já escapou. Bola pro Jackson. 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 Golaço. Gol do Chelsea. Fala dele. Fala do homem. Que fase do Jackson. Confesso que a minha intenção era do N com o Kukia passar no meio. Mas aí o Jackson apareceu ali e resolveu a parada. Descantei. Vamos ver o que eles vão aprontar. Cruzamento. Boa. Boa. A gente tem a chance de escapar no contra-ataque. Vou tentar de cavadinha. Vou tentar de cavadinha. Vem, goleiro. Vem, goleiro. Vem, goleiro. De cavadinha. De cavadinha. De cavadinha. Gol. Pra fazer o terceiro do Chelsea, a cavadinha, hein. Mano, a cavadinha é perfeita. O goleiro demorou pra sair, mano. Demorou um pouquinho pra sair, mano. Mas a cavadinha foi feita perfeita. Pra fazer mais um pro Chelsea. Escapamos no Ben. Tocamos no James. Lá vem mais Chelsea. Vamos pra área. Vamos ver se o James consegue fazer o cruzamento. Não. Não consegue. Uh, que passe ruim. A gente consegue dominar. Escapá o Tavares é rápido, mano. Já fez a finta. Tentou de fora da área. Maximiano. Acabou. Três a zero. O Chelsea. O trio brilhou, né. Cordeiro, Jackson e N. Concur. E a gente recebe nota 10 de novo junto com N. Concur. Só pra vocês verem, né. A gente veio numa fase, assim. Nota 10 atrás de 10 nos últimos jogos. Completamos todos os objetivos também, o que é ótimo. Como a gente fez um golzinho ali de cavadinha, se liga, ainda faltam dois, mas a gente melhorou agora um pontinho ali, ó. Pra gente renovar o contrato do Chelsea, caso a gente queira no final da temporada. Então faltam dois gols de cavadinha pra gente completar esse objetivo. Temos algumas coisas pra fazer aqui, ó. Leia um livro de uma lenda. A gente vai ganhar Diligente e Alma do Clube. Alma do time, na verdade. Queremos pontinhos de Diligente. Queremos muito. E também aqui o bom desempenho na partida. Vamos botar aqui também Diligente. Bom, não deu tempo de muita coisa não, rapaziada. Jogo contra o PSG. E aqui vai decidir quem vai ficar com a primeira posição no grupo, tá. Porque se liga, a gente tem 10, eles tem 9. Faltam duas partidas. Muito provavelmente o PSG deve ganhar o seu último jogo contra o Red Bull Salzburg. Se a gente conseguir ganhar o Galatasaray também. Então eu acho que a definição do primeiro colocado é nessa partida entre Chelsea e PSG. Lembrando que a gente ganhou deles no primeiro jogo 2x0 na casa deles. Vamos ver se a gente consegue repetir essa partida, né. Essa atuação que foi ótima lá, no caso. Bora pro treino. Treino feito com sucesso. E o time vem assim pro jogo. Time titular. Tudo pronto. É, rapaziada. PSG sai com a bola. O time deles é muito forte. Contrataram bem aqui nessa carreira. Tem o Goretz, Cacunha, lateral esquerda. O Nuno Mendes, a gente roubou deles, né. Tá no Chelsea. Mbappé está aqui ainda. Então é um time forte. Opa, a gente já deixou o Acuim no chão, tá. Bola pro James. Bolão. Simana o James. James já solta pra gente. Tentei passar pelo KPMB, ele fechou bem, mano. O Lobote também foi contratado. Enfim, o Chelsea aqui teve uma mudança, né. Chave voltou, né. O jovem promessa. Caramba, conseguiu ficar com a bola, mano. Olha o Chave. Tocou. Mbappé cortou. Faz o cruzamento. A sorte que ele fez o cruzamento. Errou. Goretzka. Tocou mal, hein. E agora? Vai, Jackson. Confiamos em você. Sou mais Jackson que Mbappé. Ele deu uma girada bonita. Toca no Nkunku. Aí o Nkunku recupera. Tenta o passe. Que bolão pro Caicedo. Perdeu. Nkunku girou, bateu. Que defesa do Donnarumma, mano. Escanteio. Cruzamento mais no meio da área. Mbappé tirou. Voltou pra gente. Cruzamento lá no fundo. Tira a cunha. Pressão do Chelsea, mano. Saiu bem. Olha o Acunha. Tirou lá atrás. Já tá apoiando aqui. Que tapa, hein. Que tapa pro Acunha. Que bolão. Mbappé bateu por baixo o gol. O Tartaruga faz o primeiro do jogo. É a jogadaça deles, hein. Construíram bem demais, mano. Saíram passando. Tocando a bola. Se defenderam bem na pressão do Chelsea também. Olha que passa aí de cabeça. Se ele domina e bate por baixo, sem chance pro Sanchez. Olha o Dembélé aqui. Arrancado espetacular o Dembélé. Rapaz, fecha o homem. Tocou atrás o Goretzka. Fechou bem a zaga. Voltou pro Goretzka. Que isso, tio. Defesa não tá funcionando hoje, né. Os caras não tão jogando, mano. 2 a 0 pro PSG. E agora fica complicado pra gente. Aí, ó. Bola voltou pra eles também, né. Depois o Dembélé deu um passe lindo. Boa bola. Traz pra dentro. Vamos tentar o chute colocado. Donnarumma muito bem, mano. 2 a 0. A gente vai ter que buscar um milagrezinho, hein. PSG foi muito bem. Muito objetivo. Olha o Chave. Bota na frente. Tocou mal. Escapa bem aqui. Caramba, mano. Marcação dos caras fortes. A gente sai bem. Tem pedido. Calma. Bruno Mendes. O que ele vai fazer? Tocou atrás. Descantei. Tá vendo bola na área. Bola por cima. Passa muito perto, mano. Boa bola. Deu um tapa na frente. Se manda. Lá vem ele e Donnarumma. Ele e Donnarumma. No cantinho. Calma, calma, PSG. Calma. Calma que o homem tá aqui e sai fazendo uma... Sei lá, uma dança aí. Sei lá o que ele fez. Comemorou. E o vacilo do PSG. A gente sai na cara do gol. E aí, mano. Tira do Donnarumma, hein. Tira do Donnarumma pra diminuir a partida. Vamos atrás do empate. Aquele tapinho é só pra garantir o gol mesmo. Olha o Goretzka. Olha o Goretzka com liberdade de novo, mano. Não. Escantei. Nossa, tirou muito bem. A gente consegue e domina. Ah, era por cima essa bola, mano. Errei aqui no botão, velho. No controle. Vamos que o Acunha não tá agora na marcação. O Acunha tá jogando bem. A gente consegue escapar. Deu uma adiantadinha demais. Deu uma adiantadinha demais. Marquinhos foi bem. Contra-ataque dos caras. Lá vai Acunha. Jogou muito, mano. Jogou muito. Tá em todos os lados. Lá vai Acunha. Faz o cruzamento. Que isso. A bola do Sterling. O Acunha tá chegando aqui, ó. Olha como ele chega já. Mas ele tá cansado. E a gente corre. Cadê o Jackson? Vamos sem o Jackson mesmo. A gente faz a finta. Bateu. Pra fora. Não, mano. Que isso, velho. Cara, a gente geralmente não perde essa, hein. Geralmente a gente não perde essa. E era o último lance, né. Vai acabar agora, ó. Cara, que doideira, mano. Final de partida. O PSG venceu, velho. Eles jogaram bem. Foram mais objetivos e eficazes também ali na frente. A gente perdeu o segundo final ali, mano. Custou caro. Mano, como que essa bola não entrou, né. A gente tirou o Marquinhos muito bem. Abriu o espaço. Olha isso, cara. Bateu bem. O Donnarumma tava fechando bem, tá. Donnarumma tava bem no lance. Então é que ele se esticou bem demais. Só que, cara, a bola podia ter entrado, né. Podia ter entrado. Tudo bem. Perdeu uma primeira posição aqui do grupo. E a gente completou todos os objetivos, né. A gente fez uma boa atuação. Faltou ali mais um golzinho mesmo. Rapaziada, olhando aqui o contrato. Se liga quem apareceu que está nas recomendações. E tá de olho no futebol do camisa 11 do Chelsea. Simplesmente, Real Madrid. Sim, o Real Madrid tá interessado. Eu tinha botado aqui o Barcelona como clube-alvo, tá. Inclusive, a gente tá bem. Precisa fazer dois golzinhos de cabeça ali, basicamente, pra gente conseguir o contrato com ele no final da temporada. Mas o Real Madrid apareceu aqui também, cara. Que doideira. Se a gente for mudar de time e a gente tiver a opção de escolher entre Barcelona e Real Madrid, qual seria o nosso destino? Complicado, hein. Bem complicado essa decisão aqui. O Real Madrid a gente tem que fazer gols com o Firula. A gente não conseguiu marcar nenhum ainda nessa temporada. E o Barcelona, a gente precisa marcar dois gols de cabeça. Também não marcamos. Mas a gente ganhou... Ah, não. Chuteira de ouro. Eu ia falar. A gente ganhou a bola de ouro. E tem um objetivo ali que é ganhar chuteira de ouro. Me enganei aqui. E também apareceu aqui outros clubes, como o City, o Liverpool, o Aston Villa e o Newcastle. Que doideira, mano. Rapaz do céu. É isso, hein. Real Madrid e Barcelona de olho. O futebol do camisa 11. E mais um prêmio pra gente, né. Garantimos aí o melhor jogador do mês de dezembro. Acho que eu já até falei isso pra vocês no outro vídeo. Ah, não. Saiu agora mesmo, ó. Saiu agora mesmo, cara. Beleza. A gente tá jogando muito. Nada de parar por aqui pra ganhar mais pontinhos de diligente. E agora a gente tem Premier League. A gente é o líder. 31 pontinhos. Estamos bem. O City é o segundo com 29. Olhando aqui a artilharia da Premier League, o Anthony é o grande artilheiro, por incrível que pareça. E segundo é o Paquetá. E terceiro, o Cordeiro. O Lucas, mano. Três jogadores brasileiros. No top 3. A gente tá com 8. O Paquetá tá com 11. E o Anthony com 12. Que da hora isso aqui, hein. Na assistência, a gente vai liderando com 7. Junto com o De Bruyne, que também tem 7. O jogo vai ser contra o Overhampton. Vamos fazer aquele treino aqui. Da hora. E eles estão muito mal na competição, hein. Deixa eu ver até se o Liverpool já saiu lá de baixo. O Liverpool saiu da zona. E o Overhampton só tem 6 pontos. Cara, ele só tem uma vitória no campeonato inteiro. Dito isso, não vou falar mais nada. Pra não trazer a zica pro nosso lado. Deixa assim. O time tá meio cansadão. Mas vamos pro jogo. Vamos botar aqui, mano. Nota da partida. Pra ganhar o bônus. A gente consegue escapar aqui. Tem um Enzo passando. Ah, pensei que o Enzo... Opa, deu certo ainda, mano. Deu certo ainda. A bola tá com a gente. Bora, bora. Passa ruim do Modric agora. Então a gente escapou bonito na finta, na habilidade. Vai levando. Faz o cruzamento perfeito. Que defesa, mano. Que defesa absurda. Chelsea recupera. Tabelinha. Jackson. Que isso? Rapaz do céu, quem é esse goleiro aí? Descantei pra gente. Cruzamento fechado. Não deu. O Matheus Cunha não tá impedindo, não, mano. Matheus Cunha. Não é possível, não. Cara, o último... Praticamente é o último colocado desse time, cara. Não é possível. Ele só tem uma vitória no campeonato, velho. A defesa parou. E é um erro que eu não vejo na defesa do Chelsea. Dificilmente a gente toma gol assim, pô. Ele foi sozinho. A defesa tava alta e deixaram ele escapar. E aí ele finalizou bem, tá? Tirou bem demais o Sanches. Opa, opa, opa. Pé de falta. Pé de falta pra amarelar pro cara ali. Ele chegou atrasadaço, mano. Dá amarelo pra ele, Júlio. Isso mesmo. Vamos tentar expulsar ele. Se liga, eu tinha escapado dele. Ele foi na maldade. Cruzamento lá sozinho, mano. Tocou bem. Petrovic pegou. Pensei que era o Sanches, né? O Petrovic no gol, mano. Escantei. Tira daí. Não, filho. Opa. A gente escapa e os caras vão pra falta o tempo todo, mano. Mais um cartão amarelo agora pro Sarabia. De novo, eu vou puxar pro ataque, ó. Ele veio pra parar a jogada. Os caras param na falta o tempo todo. Vamos tentar de fora da área, de muito longe. Tentamos, né? Tentamos. Por enquanto, a gente vai perdendo pro penúltimo colocado. Impressionante. Passou o James. Boa bola pro James. A gente vai conseguindo levar. Toca no Jackson. Vamos, Nkunku. Não. Cara, jogaram... Ai, na hora que eu passei pro Jackson, mano. Os caras se fecharam tudo, mano. Estão fechadinhos. Se a gente consegue driblar um, eles param na falta. Daí não pode também errar passe bobo, né? Pressão. Os caras saíram bem. Descantei. Tira daí, tira daí, tira daí. Isso. Conseguimos escapar aqui. Mano, tem alguém do outro lado. Não sei quem é. Vamos tentar o cruzamento pra ele. Cruzamentaço. Nossa, golaço. Sterling. Golaço. Empatamos. Vamos atrás da virada. Não podemos perder esse jogo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pra que que é conquistar a Premier? Ele só tem seis pontos. E olha que cruzamento, hein? E o Sterling faz um golaço. Cara, ele se jogou na bola perfeito, velho. Olha o Sarabia. Enrolou e perdeu. Interrompe o ataque. Esse mano, o Jackson. Pouco atrás não, Jackson. Bola pro James correr. Bola pro... Ai, tirou. Era pro Enzo. Era pro Enzo. Último ataque. Tentei um passe. O zagueiro acabou. Cortou bem. Empatamos. Não perdemos pelo menos, mas, cara... Que zique, hein? Que zica, mano. Ainda assim, a gente teve um desempenho muito bom. Nota 9.1 e melhor da partida. E completamos os três objetivos. Cara, faltou a vitória, mano. Mas, poxa, cara. Deixa eu dar uma olhadinha. Ainda continuamos na primeira posição. Porém, a galera toda ali vai jogar indo. Manchester City, Manchester United, Arsenal. Eles vão jogar. E o seu, o Oberhampton, continua lá embaixo. Eles têm quatro empates. Contando com a nossa partida, né? Ou seja, uma vitória, quatro empates. A gente conseguiu empatar pra esses caras, velho. Impressionante. Quando você acha que vai ficar tranquilo, nada fica tranquilo. Agora a gente vai enfrentar o City. E outra, né? A gente tá dois pontos à frente do City. O City jogou a partida deles e acabou empatando. Era Manchester United e City. Interessante. Foi bom pra gente o empate. O empate entre os dois foi ótimo pra gente. E agora a gente vai enfrentar eles. O problema é que o time tá quebrado de cansado. Simplesmente, ó... Tivemos um jogo atrás do outro, praticamente. PSG, Oberhampton e agora o City. A gente tem o treininho pra fazer. Deixa eu ver se a gente vai conseguir ganhar um pontinho agora. Quase, quase, quase. E vamos pegar o City. Tipo, tá mais ou menos, vai? Espero que eles estejam cansados também. Vamos botar aqui finalizações certas agora pro objetivo aqui, pro bônus. E rolando a partida. Ralandinho e Lucas de novo juntos aqui, né? Se enfrentando. Os caras vão fechar. Vai vir a marcação aqui. Vamos girar. Boa bola. James acabou perdendo. De Bruyne caiu ali. A gente recuperou a bola. Vamos tentar... Hum... Bernardo. Na hora. Que eu ia tentar o chute, mano. City sempre naquele jogo, né? Eles tocam a bola, mas ó... Chelsea vai marcando bem. Não deixe eles ficarem com a posse. A gente não consegue também criar muito. Vamos. Boa bola, Jackson. Olha como eles vêm já moendo, mano. Jackson não teve tempo nem de pensar ali. De Bruyne. De Bruyne. Tocou. Haaland. Quem que vai dar o apoio pro nosso zagueiro ali? Boa. Pode ser um contra-ataque fatal, hein? Pode ser um contra-ataque fatal. Vai chegar o zagueiro com a gente. Vamos tentar de fora da área. Batida, Ederson. Esse chute não tá saindo legal, né? A gente tem a curva. A gente tem o chute de fora da área. Força. Mas a gente não consegue fazer uns gols dessa posição ali. Boa bola. Final de primeiro tempo. Cara, jogo bem pegado, né? Cruzamento nas costas do James. Quase, mano. Fofano exagerou na força. A gente consegue escapar aqui. Olha a marcação dos caras, mano. Tive que voltar lá. E virar o jogo. Olha o Nuno Mendes. Era pra ele, cara. Que isso, velho. Vai passar o James. Boa bola pra ele, hein? Toca pra gente. Escapamos do De Bruyne, não. Cara, impressionante. Não é um jogo que é inspirado em nenhum dos dois times. Na criação. Nenhum dos dois times consegue criar muito. Ua. Pressionamos, ganhamos. Já toca aqui. Lá vem. Agora o Chelsea. Jackson. Na hora do passe. O Rubem Dias cortou. Vai, vai. Tenta roubar aí. Vai. Escapamos do primeiro. Tentar de fora da área. A pancada. Pegou na zaga. Boa bola. Vamos lá. Sim, mano. Tem a liberdade. Lá vem ele. Pra cima na cavadinha. Pra ele fazer. O dele. E botar o Chelsea na frente. Na cavadinha. Perfeita, perfeita, mano. Um jogo sem muita inspiração. Nenhum dos dois times no ataque. E aí na brecha que a gente achou. Foi no talento, mano. A cavadinha linda. Pra tirar o Ederson. E botar o Chelsea na frente. O líder da Premier League. Faz o primeiro. Um show de informação com a Natália Lara. Agora ele se manda. Dão espaço pra gente. A gente consegue ganhar. Lá vai ele. Lá vai ele. Lá vai ele. Perdi o time, mano. Perdi o time. Era mais um. Podia ter passado também, né? Enfim. O Chelsea vence. Um jogo meio morno no ataque dos dois times, cara. Os dois times não conseguiam criar quase nada. A gente foi o melhor da partida com nota 8.8. E o mais importante, né? Três pontinhos. Agora se liga. 50% de posse de bola. Só três finalizações nossas. Só uma deles. Eu falei pra vocês. O jogo foi completamente morno. Não aconteceu nada praticamente. E com a vitória, o Chelsea dispara na liderança. E aí, vale a pena dar aquela olhadinha na reação do Guardiola. É, Guardiola. Chegamos na Premier League temporada passada pra acabar com você, né? Já conquistamos temporada passada e a gente tá indo agora pro bicampeonato. Só pra vocês terem uma ideia, a gente tá com 35 pontos. O City cai pra quarta posição e o United agora tá com 32 na segunda posição. E assim a gente acaba esse episódio aqui, rapaziada. Se liga, hein? Temos três pontinhos de habilidade pra botar já no próximo episódio. E eu vou fazer perguntas de novo, hein? Real Madrid ou Barcelona? Que a gente deve ficar mais de olho aí. Comenta. Tamo junto. E fui.